Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha academia aqui, um vídeo, o New Jersey. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e venha comigo. Então gente, eu tive que parar o carro aqui, porque eu queria falar um pouquinho com vocês antes de chegar lá. A minha academia é a academia Crunch, Crunch Fitness, e fica seis minutos de casa. Coisa super rápida de carro, seis minutinhos eu já tô lá. E agora eu tô um pouco atrasada. Era pra eu chegar às seis, mas eu vou acabar chegando às sete lá. Então provavelmente vai estar um pouquinho lotada. Mas sem problema, eu só queria fazer um tour e mostrar pra vocês o que que tem, o quão grande que ela é. E é isso, então ó, vamos lá. Cheguei, cheguei aqui na minha academia em seis minutinhos. Já consegui chegar aqui. Como que eu sei que tá lotada? Pelos carros, pelo estacionamento que tá cheio. E o bom é que o estacionamento, gente, de nada, de supermercado, de shopping, de academia, não precisa pagar. E eu tô aqui, ó, na Crunch Fitness. E o que que eu ia falar agora que eu esqueci? Cheguei um pouco mais tarde, né? Quase sete. Mas o bom é que em seis minutinhos, dirigindo, eu chego aqui com coisa super rápida. Ó, gente, já botei a máscara aqui. Vou tirar meus óculos. E eu não sei se pode gravar, mas eu já gravei aqui uma vez. Pro meu personal do Brasil ver quais os aparelhos que tem. Mas eu vou tentar gravar pra vocês. E vou virar a câmera. Aqui, ó, é a entrada lateral. Aqui. E aqui é a entrada frontal, né? Nessa sala aqui, fica o quê? Fica umas máquinas, uns aparelhos de bicicleta, de bike. E tem aula, né? Tem umas classes aqui. E logo aqui no início, já tem uns aparelhos, ó. Aparelho pra perna. Já tem umas bike, umas esteiras. Ih, mudou aqui. Mudou. Faz uma semana que eu não venho. Aqui tem tipo uma recepçãozinha, né? Onde tem os personagens. E aqui. Já começa o fervo, ó. Ó. Aqui já tem os pneus. Como é que fala? Aqueles aparelhos de circuito. Ó, os pezinhos. É uma área bem extensa, ó. Os pesos. Tem toda essa parte aqui de aparelho, de esteira. Aqui. Os transportes. E tem uma parte lá. Para alongamento. E mais alguns aparelhos. Ó. Essa parte aqui é cheia de esteira. Bicicleta. E transporte. E essa parte aqui que eu venho me aquecer. Para depois começar a treinar. Olha que grande. E tu dá de cara com as TVs, ó. Com as notícias do dia. E aqui. Mais aparelhos. Gente, é gigantesca isso aqui. Aqui os aparelhos. Aqui os aparelhos que eu treino. Perna. Braço. Ó. E continua. Ela é gigantesca. E mais para lá tem mais coisa, ó. Aqui tem mais aparelho. Puxa ferro. Lá tem mais espelho. E lá eu não vou ir porque eu não uso muito. Mas só para mostrar para vocês, ó. Ela é gigantesca. Ó, gente. O moço da academia recém veio. E ele veio falar assim. Por que que tu tá filmando? Só tô curioso. E aí eu expliquei para ele. E ele disse que não tinha problema nenhum. Só talvez as pessoas reclamem. Porém. Eu expliquei, né. Por que que se ria. E ele disse que não tinha problema nenhum. Então aqui. Aqui eu faço os aparelhos também. Aqui eu faço os aparelhos também. E vamos para lá. E vamos para 360 aqui, ó. Tem máquina lá. Tem coisa lá. Tem coisa de se alongar aqui. Tem os aparelhos aqui. Para aquecer. Mais coisa lá no fundo. E mais coisa aqui. E é isso. Então acho que eu vou mostrar o vestiário para vocês, talvez. Gente, eu vou cuidar para não mostrar ninguém, né. Se aparecer alguém, eu pausa o vídeo. Mas aqui, ó. Banheirinho. Aqui o povo deixa algumas roupas. Vestiário. E aqui é onde a gente deixa as coisas, as nossas roupas com cadeado. E mais lá no fundo. Que medo de aparecer alguém aqui. Ai, peraí que eu errei. Aqui tem mais vestiário. E nessa entradinha aqui, que eu não quero filmar muito. É o banho. É bem grande o vestiário aqui. Só trazer o cadeado que está pronto. E aí, eu cuidei para não filmar ninguém, né. Deus livre aparecer alguém pelado aqui. Ó. Saindo do vestiário, a gente tem as primeiras máquinas e a entrada que eu falei para vocês, ó. E essas máquinas aqui que eu uso. Olha que grande que é a entrada. É muito gigante. E lá... É a entrada principal. Mas eu entro por outra. Eu entro pela... Essa aqui. Pela lateral. E é isso. Ó, gente. Tava de máscara lá. Eu valho de máscara. Essa é a Crunch Fitness. Aqui em Rio, New Jersey. Gente, eu queria filmar mais detalhado e mais devagar para vocês. Mas eu fiquei com medo que as pessoas reclamassem. Porém, acho que eu consegui filmar bastante coisa para vocês. Não sei. E é gigantesca. Tem tudo. Tem umas coisas que não tem como eu filmar porque não está no meu pacote. O meu pacote é o mais simples. E essa academia é boa porque tem vários preços. O preço mais barato é 19 dólares. 19 por mês. Pode vir a hora que quiser. Pode ficar o tempo que quiser. Por isso que eu amo. E pertinho de casa. E outra coisa. Conforme o pacote, né? Mais coisa tem. Então tem uns pacotes prêmios lá. Que tem treino com o personal. Treino com aula, né? Com as classes. Que é mais... Ai, ganha camiseta. Ganha copa. Ganha um monte de coisa. E... Mais uma coisa que eu ia falar que acabei esquecendo. Pera aí. Ai, tem até massagem. O moço quando foi me vender, um deles era senhor de idade, ele disse assim, ah, eu não sei tu porque tu é jovem, mas eu preciso de uma massagem. Ele disse, não moço, obrigada. Não, eu não sei quantos dólares a mais. Não, não está precisando de massagem, não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu tour aqui na Crunch Fitness. Aqui de Ridgewood, New Jersey. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ter filmado mais detalhado, né? Mas aí eu não queria complicar lá a vida do moço, que veio todo gentil falar comigo, perguntar o que eu estava fazendo. E aí eu expliquei, né? Porque a primeira vez que eu vim aqui eu fiz um vídeo mostrando os aparelhos para o meu personal do Brasil. Porque ele monta a minha fichinha com os exercícios. Então ele... Nem sei se eu estou com a máscara mais. Então ele foi um fofo. Olhou todos os aparelhos, olhou todos os meus vídeos, as fotos dos aparelhos que eu tirei. E montou a ficha a partir disso. E eu expliquei para ele que alguns vídeos eram para o meu personal, que ele monta a minha ficha. E outros vídeos eram porque eu tenho um canal no YouTube. E eu quero mostrar, né? Como que é a academia aqui nos Estados Unidos. E o quão grande é, o quão diferente é. Enfim, tem várias semelhanças com o Brasil, óbvio. A minha particularmente é bem grande, mas não tão grande quanto essa, a minha academia em Porto Alegre. E aí ele disse assim, ah não, tudo bem, eu só estou curioso. E aí eu expliquei, ele disse assim, ah, algumas pessoas podem reclamar que tu está filmando o rosto dela e tal. E eu disse, não, vou cuidar para filmar mais os aparelhos. Porque é isso que eu quero mostrar, né? O quão grande é a academia e os aparelhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Então, ó, já sabe. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!